Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alain Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós temos a grande honra de receber novamente aqui nos nossos estúdios da TV Impacto, ele que é o presidente da subsessão Santarém OAB, o Virajara Bentes Filho, que vem falar hoje sobre um assunto que é de grande interesse de você, claro, você que é cidadão Santarém, você que é cidadão paraense, você que sempre busca pelos seus direitos e sempre, sempre, sempre procura a verdade, nunca quer ser enganado. E hoje nós vamos esclarecer alguns fatos que é com toda certeza do seu interesse. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Agradeço mais uma vez a recepção e a oportunidade do sistema Impacto de Comunicação de esclarecer questões que dizem respeito, não só à advocacia, mas em especial à sociedade santarena, como esse que nós vamos colocar na entrevista de hoje. Muito bem. Doutor Virajara, nós sabemos que em todos os segmentos profissionais que estão inseridos no nosso contexto, na nossa sociedade, tem ótimos profissionais, que hoje a OAB, ela se destaca hoje, os nossos advogados hoje são excepcionados em Santarém e são reconhecidos hoje, a OAB é reconhecida nacionalmente para a sua administração, e hoje nós temos orgulho de falar que a seccional Santarém é reconhecida. mas assim como em qualquer âmbito, em qualquer outra área profissional, existe também, além dos maus profissionais, também existem os falsos profissionais. E no caso da advocacia também existe. Com certeza, em qualquer lugar do mundo existem os bons, os sérios, e aquelas pessoas desonestas, como você colocou aqui, os falsos advogados. Essa gestão da OAB que inicia em 2013, ela tem combatido permanentemente o exercício ilegal da profissão, principalmente por parte de charlatão. Então o próprio impacto tem acompanhado essa trajetória da subsessão de Santarém, tem noticiado constantemente a prisão de falsos advogados, a polícia conseguindo colocar as mãos, a própria OAB colaborando com a polícia, numa parceria com aquela instituição, no combate a esses falsos advogados para o bem da população. Porque esse tipo de pessoa, esse câncer, esses estelionatários, eles causam prejuízos à população, como nós estamos vendo nos dias atuais. Não tem 15 dias, nós fomos chamados à delegacia e que havia uma pessoa se passando por advogado, se dizendo por advogado, há algum tempo nós já estávamos atrás dele, inclusive soubemos depois que na década, na época de 2008, entre 2007 e 2010, por aí assim, com o professor de uma escola estadual, ele já se dizia advogado. E a polícia conseguiu botar a mão. Em Belém, a mesma coisa. A polícia colocou a mão numa falsa advogada. Teve situações aqui de falsos advogados serem presos dentro do prédio da Justiça Federal. E agora, nesse último mês, duas denúncias muito graves nós recebemos aqui, de uma ex contra uma estelionatária, que além de insuflar a indústria da invasão urbana, ela se passa por advogada. E com essa lábia de estelionatária, que ela se diz protegida pela lei dos bacharés do Brasil, que não existe essa lei, desafiando polícia, desafiando juiz, desafiando o AB, inclusive a mim, de que ela não vai ser presa, porque ela tem proteção dos advogados do Brasil. Eu quero saber o que essa estelionatária, que proteção essa estelionatária tem, que anda insuflando invasões, anda sendo paga pela população, pela sociedade que desconhece que ela não é advogada. Essa mulher, há uma década ou mais, ela se passa por advogada, mas a casinha dela está caindo. Agora, recentemente, ela deu um golpe de 170 mil reais, com o contrato assinado tudo, até para conversar, ela cobra 500 reais, e recebia desse outro caso, dos moradores de invasão, ali da Linave, ela chegou agora a receber 41 mil reais. Ou seja, é praticamente 200 mil reais, saqueados da população pobre, que não tem uma política pública, capaz, competente, de resolver esse problema, fazer uma reforma urbana, dar terra realmente a quem precisa. E essas pessoas, por não ter o que morar, acreditam na lábia desse tipo de gente, tipo de gente vagabunda, entendeu? E paga. E depois vem chorar, com relação a isso. É perdoável, porque eles não sabem que tem tipo de gente, porque eles se apresentam como advogado, têm uma boa lábia, dizem que fazem isso, fazem aquilo, assinam o reciclo, para receber diariamente. 1.500, 800, 400, 2.100, recebendo 10 mil de entrada, 25 mil de entrada, parcelas de 25 mil. O advogado está com o problema, que não tem cliente dessa monta, de pagar 175 mil de honorários adiantados. 41 mil por dia. Estava pagando, pagou 48 mil e pagava por dia. Então, a AB, ao tomar conhecimento disso, tomou adeus as denúncias, encaminhou para a polícia, que já instaurou o procedimento. Nós encaminhamos, dia 16 de abril, para a superintendência de Polícia Civil, o caso da invasão dos moradores da Salvação, associação dos moradores do bairro da Salvação, Ambissal, e agora a questão da Linave, que tem cobertura de advogado. Isso nós estamos apurando em nível de orto, e com esses dois processos, eu embarco hoje à noite para Belém, hoje na terça à noite eu embarco, para pedir a suspensão da carteira desse profissional, que está dando cobertura para essa mulher, que não é possível que ele não saiba que ela vem praticando atos que são privativos de advogado. Eu já me deparei numa situação com essa estelionatária, onde ela estava num procedimento sigiloso, dentro da sede do Conselho Regional de Medicina, e eu arguí para a relatora a presença dela lá, ela estava lá como... Ela tinha procuração, porque ela representava o escritório, mas ela não é advogada. Então a população deve ficar atenta para esse tipo de bandido, de estelionatário, que engana fácil a população, que tem boa lábia, e não vai resolver os problemas. A população, qualquer cidadão, tem o direito de consultar o Cadastro Nacional dos Advogados, é só entrar no site do OAB, ou então vir aqui na OAB, aqui na Avenida Presidente Vargas, bem ao lado do INCRA, para saber se esse advogado é advogado ou não, se a gente está se passando por advogado, porque existem advogados que estão irregulares perante o OAB. Então é preciso nós expurgarmos da sociedade esse cancro, esse mal que faz mal à sociedade, que prejudica a população, assim como qualquer profissão, os falsos, aquelas pessoas que estão mal intencionadas, que estão acobertadas pela safadeza, causam a sociedade santarena. Na verdade a gente pode até julgar, como você mencionou, trata-se então até de um grupo organizado. Existem áudios que ela diz que ela pertence a um grupo, se é grupo ou é quadrilha ou é uma organização criminosa. Nós temos que ver isso aí. Nós vamos encaminhar também para o Ministério Público, para o Ministério Público que acompanhe essa situação dessa mulher que se passa por advogado. Entendeu? Então há áudios em que ela desafia, que não tem juiz, não tem delegado, não tem ninguém do bacharel, lei dos bachareis do Brasil, que é protegida pelos advogados do Brasil. E que advogados no Brasil são esses? Que lei de bacharel é essa? Que não existe isso. Que ela ameaça as pessoas, ela ameaça as pessoas pobres, que dizem que vão denunciar, porque ela não traz resultado concreto, e nem poderia trazer, que ela não é advogada, ela não pode postular em juízo, não pode dar assessoria. Ela não é nem estagiária da ordem, e jamais seria inscrita, porque ela é uma pessoa inidônea. Então nós vamos atrás dela. Nós não vamos sossegar enquanto nós não botarmos essa estalinha natalha na cadeira. Doutor, para as pessoas hoje, porque nesse caso, ela utiliza uma situação, ela utiliza a carência das pessoas. Justamente. A ignorância. A ignorância. Para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, que precisam de um trabalho como esse, e se de repente se deparar com uma situação como essa, com uma pessoa como essa, o que eles devem exigir imediatamente da pessoa? Carteira de advogado. Tem que apresentar a carteira de advogado. Só existe uma carteira oficial. É o cartão ou a caderneta do advogado. E mais, pode ser que esteja em situação irregular, que ele não esteja podendo advogar. Então eu aconselho, por procurar o AB, ligar para o AB, 991-22, 21-44, ou 3523, 1588. O telefone vai estar aí abaixo, aí você pode acompanhar também? 9, 91-22, 21-44, ou 325, 3523, 1588. E procurar saber se é advogado ou não. Qual é o site que você disse agora há pouco? Cadastro Nacional dos Advogados da OAB, CNA OAB. É só colocar no smartphone, no seu computador, CNA OAB. Lá você coloca o nome, o nome da pessoa, e vai saber se ele é advogado, porque vai aparecer a foto dele lá, se ele está em situação regular ou não. Ou então a própria secretária, diretamente na secretária da OAB, aqui em Santa Maria, e a gente informa se essa pessoa é realmente advogada ou não. Se está atuando na ilegalidade, se não é advogado, tudo a OAB informa para as pessoas. Então, são situações como essa, que nós vimos combatendo, porque nós precisamos valorizar a classe do advogado. E que essas pessoas que trazem mal à sociedade, que fazem mal ao cidadão, que usam até mesmo aqueles que são advogados, mas que estão fazendo mal à sociedade, essas pessoas, elas são colocadas de lado, elas são colocadas à margem da OAB, a OAB pune severamente esse tipo de pessoa. Enquanto essa mulher aqui, isso é caso de polícia. A OAB, ela toma aqui, e encaminha a polícia, vamos encaminhar ao Ministério Público também esses dois casos, para que o Ministério Público apure também e peça a prisão dessa estelionatária. Entendeu? Dela e desse grupo que ela diz pertencer a esse grupo, que ela diz que não tem juiz, não tem ninguém que prenda ela. O advogado, para ser um advogado hoje, ele precisa passar por diversas situações, testes, e, assim, ele tem que ter um certo gabarito para ser chamado de advogado hoje. O que você, na realidade, chama de gabarito são cinco anos de sala de aula, mas isso não habilita, forma, gradua o estudante de direito em bacharel. De lá, ele pode escolher inúmeras outras profissões, pode ser delegado, pode ser auditor da receita, pode ser da docência superior, ele tem que fazer uma especialização, tem que ser especialista para ministrar a aula na docência, ou então ele submete ao exame de ordem. São mais de 1.600 cursos de direito no Brasil, como eu disse recentemente, na UAP, e na solenidade dele da Universidade Federal Oeste do Pará, que foi homenageada pela Ordem Nacional do Pará e a Ordem de Santarém, que o exame de ordem, que agora em julho completa 25 anos, ele é uma garantia para a sociedade, porque o Estado, o Poder Público Federal, o Ministério da Educação, mercantilizou a educação. E, infelizmente, trocando por favores políticos no Congresso Nacional. Então, nós precisamos ter esse crivo, porque o advogado não é só o advogado, o advogado é o ministro de paz, o advogado é o médico, ele tem que saber a situação que ele recebe, analisar a situação e diagnosticar, procurar uma solução dentro das melhores técnicas possíveis, para solucionar o problema, as angústias, as aflições das pessoas que lhe trazem. Então, aí o advogado, ele é o médico, ele é o padre, ele é o psicólogo, muitas vezes o psiquiatra daquela pessoa, das causas. Então, ele tem que aparar essa situação. Então, a população, ela tem que estar atenta. População, eu chamo a atenção da população, principalmente a população pobre, a população que vive no subúrbio mais afastado dos centros, que tem pouco estudo, que não caiu na lábia dessas pessoas. Quando o milagre é grande, quando a promessa é grande, o santo desconfia. Então, procurem a OAB, telefone para a OAB, procurem saber se essa pessoa é advogada, não vão cair na lábia para pagar 175 mil, assinar contrato, onde ela assina contrato como contratada, onde ela discursa no meio da população, onde ela anda no meio do mato para ver a invasão, e diz lá que ela garante a invasão. Um dos alvos que é onde ela ameaça as pessoas, ela diz que garante e ameaça, e faz inúmeras ameaças a essas pessoas. Eu quero que ela venha aqui me ameaçar aqui na OAB. Chamo ela para vir me ameaçar aqui, para me processar aqui, processar a ordem. Porque aqui quem está é o representante da ordem. Não é o cidadão mirajar, mas o representante da ordem que tem responsabilidade com a sociedade, e em especial com a advocacia, para extirpar esse tipo de doença do nosso meio. Doutor, já que a gente está falando sobre esse assunto, para a gente finalizar, a indústria da invasão, como nós estamos notando aqui, é algo que é muito notório, e infelizmente também muito presente no nosso município. O senhor, como tem uma visão administrativa bem ampla com relação a isso, qual seria uma solução hoje plausível para esse problema? Isso aqui é de forma cristalina, e em síntese tu pode dizer o seguinte, falta de políticas públicas sérias com relação à habitação. Existe um déficit habitacional num município muito grande, e a preocupação hoje do poder público é fazer o sorteio, inscrever as pessoas para ganharem os apartamentos. Mas não se preocupe em regularizar, não se preocupe em fazer uma reforma urbana, não se preocupe em dar dignidade à população, dar um título de propriedade, desocupar, desapropriar áreas que só servem para especulação imobiliária, desocupar áreas que são do município, e que estão ocupadas há décadas por pessoas que dizem que são donas, mas na realidade não são donas, não fazem nada. Então é preciso assentar essas pessoas. As pessoas vêm do interior, são pessoas pobres, vêm do que é ser, muitas vezes por causa da cheia, e é obrigada a vir para a cidade. Então cai na lábia dessa indústria de invasão, na lábia de milícias que ficam protegendo, vendendo proteção dentro das áreas de invasão, e contando com a participação desses bandidos exterionatários que usurpam a dignidade das pessoas, a boa fé das pessoas, vendendo o que não podem pegar, porque eles não podem agir como advogados. Então, se o poder público fosse um poder sério, teria políticas voltadas, ah, o município não tem terra, desaproprio, existem muitos lugares que estão sendo utilizados como objeto de especulação, documento, dê dignidade às pessoas, dê terra, dê título a essas pessoas, eles não podem buscar financiamento em nada, não podem construir uma casa, porque a qualquer tempo eles podem ser colocados para fora. Isso é um problema social grande, assim como é a falta de emprego. nós não temos perspectiva de nada aqui, nós não temos indústria, não temos nada, o comércio não está bom, as pessoas estão sendo demitidas, então, para onde correr? O poder público tem que, ah, é muita despesa, nós não temos arrecadação, o poder público tem que reinventar, o poder público tem que criar, tem que ter políticas públicas que sejam baratas, e que atinjam realmente os objetivos, que é dar dignidade e cidadania a essa população. Então, eu acho que deveria, nós deveríamos ter aqui uma reforma, tratar essas coisas com mais seriedade, não esperar o tempo passar, ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, cria e invente dentro da lei, né, você está vendo aqui o hospital municipal, terceirizado, a desorganização que está ali, a prefeitura manda representantes para uma audiência pública, sem conteúdo nenhum, sem explicar nada, sem justificar nada à população, ainda manda um procurador gaiato, que teve que ser chamado a atenção da presidente da audiência, porque estava com molecagem lá, então essas pessoas precisam levar a sério a população, nós não queremos um prefeito, só pelo título, a cidade merece um gestor, quem tome conta realmente dos problemas da população e traga soluções, baratas, soluções inventivas, soluções criativas, mas que dê dignidade, que resolva os problemas da população de Santarém. Muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Impacto, toda certeza também é de grande esclarecimento para os nossos telespectadores. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, essa é uma questão muito séria, essa questão de falsos advogados, a população deve ficar atenta, já tem procedimentos na polícia, recentemente foi instaurado um terceiro, esse aqui vai ser instaurado um quarto inquérito, isso em dois meses, em dois meses, então nós temos que estar atentos, não só em Santarém, a sociedade de Santarém, mas de toda a região, de Alenquer, do Curuá, de Belterra, de Mojuí, de Ruropos, de Monte Alegre, de Óbidos, de todos os municípios, do Pará, contra esse tipo de bandido, de estelionatário, isso aí para mim é bandido, não merece, não merece respeito, porque essa pessoa, eles tiram a dignidade das pessoas, que ficam sem comer, mas para dar, está cobrando 100 reais por dia, de pessoas pobres, tem dias que recebe 2 mil reais, por uma aposentadoria, é um garimpo sem malária, então eu agradeço a oportunidade do impacto, e digo à sociedade santariana, que fique atento a esse tipo de gente, a OAB está atenta, a OAB combate esse tipo, e procura auxiliar as autoridades, no combate a esse tipo de crime, então eu peço a população, que fique atenta, contra esse tipo de marginal, que atua roubando a dignidade das pessoas. Muito bem, mas eu quero saber de você, caro telespectador, o que você achou, de todos esses assuntos, que foram esclarecidos hoje, você já ouviu falar, você conhece, sabe de algo, alguém que está agindo assim, deixe nos comentários, abaixo do vídeo, curta e compartilhe, você já sabe o telefone também, aonde você deve recorrer, a quem você deve reclamar, se sabe de algo, deixe nos comentários, abaixo do vídeo, curta e compartilhe, para que outras pessoas, também tenham acesso, a essas informações, TV Impacto, sempre levando a melhor notícia, a você. E aí E aí E aí